Na minha opinião, o auge do Adriano foi superior Mas obviamente, se você colocar A carreira do Harry Kane é a carreira do Adriano A carreira do Harry Kane, porra Ele é um cara mais prolífico, né? Que apresenta mais números Só que assim, também não ganhou porra nenhuma na carreira Nunca ganhou um título, né? Então tipo assim, beleza, ele faz gol pra caralho Dá assistência pra caralho, mas e aí? Os gols dele fazem o quê? Não ganhou nada, tá ligado? Nunca ganhou nada, então tipo assim É uma foda Enfim, minha opinião